A alegria de estar mais uma noite na presença do nosso Deus para exaltar e glorificar o nome do Senhor e também uma noite especial para todos nós aqui do Ministério, os convidados que estamos celebrando o aniversário do Pastor Ronaldo uma pessoa que tem nos ensinado, nos ajudado e que Deus continue dando graça, crescimento e a gente está aí junto, na luta, né? porque a luta ela nunca para mas nós temos um Deus que é fiel e Ele cuida de nós, amém? vamos louvar a Ele, para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor desta noite sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz sou pequeno e falho sou pequeno e falho mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Ele vai fazer o que lhe apraz sou pequeno e falho mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus sonhos de Deus sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai conseguir e Ele vai além Él melve o que lhe apraz do que eu posso lidar Ele faz o que lhe apraz Deus vai cumprir o que eu posso ver Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Acredito, sim, acredito Acredito, sim, acredito Acredito, sim, Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito, sim, acredito Acredito, sim, acredito, sim Acredito, sim, acredito, sim Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível em meu viver O impossível em meu viver O impossível em meu viver